São três raparigas, das quais duas são morenas. Estás nova e mal? Meu Deus. Estão nova e com tantos problemas já de saúde. Que horror. Então, e na vossa terra? Não existe farmácia, é? O mesmo me pergunto eu. Quem sois vós? Visto que não é só o mal ligar, não é? Pois, se calhar sou um anjo. O anjo que vos vais dar de uma orientação espetacular. A dizer para terem cuidado para quem ligam. Porque depois não sabem com quem é que estão a falar e é chato. Eventualmente o papai e a mamã depois tiverem que estar na cabeça. Mas isso é um problema vosso. Já não me diz respeito. Tenham-lhe cuidado porque às vezes podem acertar em números. De telefone. E depois é uma chatice. É que é uma embrulhada, pá. Eu sou um espetáculo. Olha, desligaram. Ai. Semana. Então, eu vou deixar aqui. ... ... ... Obrigado.